Gente, nós demos uma saída pra comprar algumas coisinhas, porque a gente tá sem as coisinhas em casa. Nossa, tá muito deserto. Que triste tudo isso. A gente tá no mercado aqui, que eles expõem bastante lojinhas, bastante coisa aqui, tá vendo? Tudo vazio, tudo fechado, quase tudo bem. É triste. Mas não saiam de casa, viu gente? A gente saiu porque a gente tá precisando comprar algumas coisinhas, mas fiquem em casa. Quero ver se você vai pegar alguma coisinha. Então, mas calma aí. Você vai mesmo jogar? Tá meio difícil, hein? Tá. Mais fácil, mais fácil tá esse aqui, mas esse aqui tá afim. Tá afim, né? Tem que encaixar ainda, né? Eu acho que não consegue aqui. Na verdade, a pessoa nunca teve infância. Não vai mais pra lá. Não vai mais pra lá. Não vai mais pra lá. Gente, tô doida pra comprar um computador pra mim. Mas eu quero um notebook. Não quero computador. E, na verdade, nem notebook eu quero. Quero um MacBook por causa do iPhone, né? Faz tempo que eu não saio pra rua, gente. Mais duas semanas que eu não vejo a rua. Eu tô na rua, eu tô parecendo que eu tô num shopping center. Assim que passar nossa quarentena, nós vamos trocar nosso micro-ondas. E, gente, eu estou doida pro micro-ondas assim, espelhado. E é desse jeito que eu vou querer. Olha esse aqui, gente. Mil e poucos. Lindos, lindos. Eu vou querer um assim. Já conversei com o Felipe e tá tudo certo. Olha esse que perversão, gente. Meu Deus. Meu abrança. Eu não gosto de branco. Apesar que esse branco aqui tá divinamente, divinamente divo. Olha que coisa linda, gente. Muito diferente. Olha isso. Nossa, eu adorei. Só não vou botar a mão por causa do coronavírus. Ah, eu já comeu esse. O black? Maravilhoso. Acho que já que ele vai esse. Tô esquecendo da música de fundo que dá direitos autorais que o extra fica tocando. Oh. Ele não pega um, né? Ele pega... Nossa, o preço do chocolate tá ótimo. Ó. Eu quero um... Eu quero uma barra. Uma barra. Uma barra. Ah, mas ali deve ter, ó. Não, mas eu gosto da láctea. Tá, preço bom. Quanto aos? Tem de flare? Ah, tá mais barato o láctea do que o... É Hersch's que fala? Hersch's. 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 Bora. Bora. Quer levar pãozinho assim pra fazer o lanche? Pode ser, mano. Pode pegar. Pode pegar. Tá, biznaguinha também. Eu adoro biznaguinha. Tá, biznaguinha também. Tá vendo aí também? Biznaguinha. Ah, ele aí também, amor. Pega tudo pra ler aqui, ó. Bate uma foto, leva pra casa. Pelo menos chega aqui, você não fica... Ah, esse é integral. Nunca vi. Integral, que legal. Olha só. Nunca vi biznaguinha integral. Só porque eu venho no mercado parecendo que eu tô no chique. Não, toda vez ela vem, ela tem que... Ela pega... Ela já sabe. Eu vou lá comprar a Maynals e Hellmans. Não, mas ela pega na mão, ela vai lá, ela dá uma olhada. Ela olha o ingrediente, o que vai. Quanto de gordura trans, o quanto disso, o quanto de sódio, o quanto daquilo. A gramagem, a cor da tampinha, ela olha tudo. Aí depois ela põe no carrinho. Então é o bolo que eu gosto. Os bolinhos. Renata. Gente, eu amo donuts. Ai, que delícia. Eu vou perguntar a cor que dá. Ai, meu Deus. É ruim vir no mercado com fome, gente. Quer comer tudo. Quem ama refrigerante de laranja? Que eu amo refrigerante de laranja. É verdade? É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Ai, que delícia. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tudo bem, meu amigo? Estou gravando sim aqui no meu canal. Olha a benção de Deus. Depois você assiste lá e você vai ver você, tá? Estamos no mercado, irmão Orlando. Estamos no mercado. Gente, já chegamos e o que resta? Guardar tudo. Gente, eu adoro ir no mercado. Me sinto no shopping. Me sinto passeando no mercado. Mas eu não gosto de guardar não, gente. Não gosto de guardar não. E agora eu vou guardar, comer alguma coisinha. E sentar aqui nesse sofá e assistir televisão, gente. Porque hoje eu não parei. Hoje eu falo hoje. Agora hoje é dia 31. Acho que é dia 31. O vídeo vai sexta-feira. Sexta-feira 31. Hoje é terça. Um, dois, três. Vai no dia três. Então, eu tô falando hoje. Hoje eu fiz live. Fiz um monte de coisa, gente. Gravei vídeo pra vocês. Editei vídeo. Nossa, falando isso, tem um vídeo ali pra postar. Verdade. Gente, eu tirei tudo da sacolinha pra mostrar pra vocês, né? Vocês sempre perguntam o que a gente compra, o que gosta de comer, qual é a nossa despesa. Na verdade, a gente não faz despesa por mês. Tipo, todo final do mês. Porque acho que pra nós não compensa. A gente faz, a gente compra por semana. Então, toda semana a gente vai no mercado e compra, mais ou menos assim, uma comprinha do jeito que tá aqui, entendeu? Por quê? Porque aí não acaba faltando nada. Sempre tem coisas pra comer. A gente gosta muito de comer. E é por isso. Então, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Ó, eu trouxe bolacha, que eu amo essa bolacha. Pra comer com chazinho. Às vezes à noite ou de manhã. Adoro. Aí tem, trouxe esse macarrão aqui, que o gordinho tava querendo, porque querendo, esse macarrão aqui de parafuso. Mô, leva o macarrão de parafuso. E olha que ele pegou. Foi ele que pegou o macarrão. Agora que eu vi que ele pegou essa marca. Eu sempre gosto de outra marca, né? Mas tudo bem. Aí eu trouxe uva também, que eu gosto dessa uva sem semente muito. Bolacha pra ele. Ele ama essa bolacha de nozes. É a favorita. Isso aqui é dele. Nós trouxemos carne pra fazer lanchinho de hambúrguer. banana. Aí tem aqui pão de queijo, pipoca, mais pipoca. Tem lente condensado. Caputino. Que não pode faltar caputino em casa, gente. Vício nosso. Nós não temos a maquininha, então nós fazemos assim. Nós compramos e fazemos. Tem milho. Tem caldo de galinha. Oi, gente. Eu amo o Danity. Eu trouxe o Danity pra comer agora. Mais milho. Molho de tomate. Eu amo esse da pomarola. Goiaba. Aqui tem creme de avelã. A gente trouxe dois. Esse aqui tá sem o coisinho, mas esse aqui é aquele mais crocantinho. E esse é um mais liso. Essa maionese que eu amo de paixão. É uma maionese minha favorita. É uma maionese gourmet. É uma delícia. É da Helma. Da Helmas não, gente. Desculpa. É da Rens. Aí trouxe suco. A gente gosta do suco tanto de uva quanto de goiaba. Danone. Chocolates. Bolacha pra mim. Bis pro gordinho. Do gordinho ama bis. Eu trouxe esse macarrão aqui que a gente ama. Fuzili com tiras de frango. Biojo. Sucrilhos. Olha o tamanho da caixa de sucrilhos. Gente. Tem... Ai. 780 gramas. Eu como um sucrilhos adoidado. Tem pãozinho bisnaguinha. Pãozinho pra lanche. E é isso aí, gente. E tá faltando um leite. Tá faltando um leite aqui. Eu acho que... É. Guardei já. E leite que a gente comprou. Mas é isso aí. Bom dia, meus amores. Eu não vou aparecer aqui com a minha cara. Porque eu estou toda espenteada. Bora lavar roupa. Dar continuidade no vídeo. Ontem a gente foi no mercado. Comprar algumas coisinhas. Na verdade, ficou bem estocaço, gente. Olha isso aqui. Nem cabe as coisas. Mas é bom, gente. Porque, né? Os casos, infelizmente, tá aumentando. E não sabe se realmente semana que vem vai voltar ou não. Então, a gente já comprou bastante coisinhas. Pra não precisar ficar saindo pra rua. Porque agora, né? Tá sendo o pico do vírus aí. Que Deus nos guarde. Então, vamos lavar roupa, gente. A gente fica dentro de casa. Aí, muitos falam. Ai, não tem mais o que eu fazer aqui em casa. Mas, gente. Pelo menos na minha casa. As coisas andam brotando. Todo dia tem alguma coisa. É roupa. Ou tem que lavar a louça. Fazer isso. Todo dia tem alguma coisa. Então, não falta coisa aqui em casa. Fazer isso. Enquanto o arroz fica aqui cozinhando, eu vou lavar esse pouquinho de rocinha. Tem bem pouco. Então, rapidinho eu lavo. Pra deixar tudo organizadinho. E não ter bagunça. Não acumular bagunça, gente. Tá quase pronto o arrozinho. Tá com uma cara de deliciosa. Eu amo arroz, gente. Amo. Amo arroz. Tô morrendo de fome. Gente, o meu arroz já tá pronto. Tá bem soltinho. É muito gostoso. Ai, que fumaça. O trisão tá ligado. Porque eu tô assistindo o jornal. Ai, que triste, gente. Nem é bom assistir jornal. Meu Deus. Gente, eu vou cozinhar um feijãozinho agora pra gente jantar. Eu nem acredito que eu vou cozinhar feijão. Gente, faz uns dois, três anos que eu não faço janta, comida. Porque, pra quem me segue lá no Instagram, minha sogra, ela tem a loja dela. Ela trabalha bastante. Meu sogro tem o comércio dele. Ela compra comida pronta, né? Marmita. Por causa que ela trabalha muito. E aí, ela me manda porque sobra muito. Então, eu acabo não cozinhando nunca. Não faço comida nunca. E agora, com essa crise da quarentena, tudo parado, ela não tá mais comprando comida. Então, eu tô tendo que cozinhar, gente. Depois aí, de uns três anos. Meu Deus do céu. Mas até que minha comida tá saindo boa. Eu gosto de cozinhar, na verdade. Sempre amei cozinhar. Então, eu vou fazer um feijãozinho. Vou botar agora pra cozinhar. A televisão tá ligada, tá? Peço desculpa pra vocês. Gente, já tá pronto. Parece que tá bem gostoso. Queria que vocês experimentassem pra ver o que que acham. Ó, eu gosto do feijão, o caldo mais grosso. E pra engrossar ele, o que que eu faço? Eu amasso os grãos, ó. Eu vou amassando os grãos. Então, o caldo fica grosso. O Felipe também ama o caldo mais grosso. Se você não amassa os grãos do feijão, o caldo fica fininho. E aí, eu não gosto. Parece que tá bem gostoso, gente. Faz tanto tempo que eu não faço. Gente, boa tarde pra vocês. Ontem eu esqueci de encerrar o vídeo aqui. Então, hoje eu vou estar encerrando aqui pra vocês. Espero que vocês gostem da nossa compra no mercado. Que dessa vez o Felipe participou, né? Ele foi comigo pro supermercado. E também da minha jantinha simples que eu fiz ontem. Do meu feijãozinho. Espero que vocês gostem muito. Um super beijo pra vocês. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Até o próximo vídeo. E tchau!